Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje é dia de fatos relevantes da semana, a semana que se encerrou no dia 25 de outubro, ontem é uma semaninha com bastante bem movimentada, nada muito espetacular, aliás, teve coisas interessantes mas que o fato talvez mais interessante da semana a gente já falou na live de segunda foi a questão toda da Ipera, mas tem novidade para a gente dar segmento, então aguardem aí que a gente vai falar de Ipera hoje também, mas eu acho que o principal assunto foi esse é uma oferta ali, foram várias coisas em sequência, primeiro teve um plano que por si só já valeria a gente comentar aqui, o plano para otimizar o capital de giro, depois veio uma oferta não solicitada e o novidade que a gente vai ver já já, mas fora isso teve o acordo da Vale que a gente já comentou que também não é esse aqui, quer dizer, na verdade aqui foi onde a gente parou semana passada falando sobre o acordo que tinha saído assim no final do pregão ali em cima na hora que eu estava começando a gravar esse vídeo de fatos relevantes, então esse foi o último notícia mas a gente vai terminar o vídeo com a confirmação desse acordo, porque até a semana passada era uma atualização da Vale, já abrindo alguns termos, mas enfim, eles estavam falando que eles estavam negociando aquele acordo, não tinha fechado ainda e acabou de fechar o resultado da Vale saiu, vai ter vídeo de análise dela amanhã no canal, então a gente começa e termina com a Vale hoje, tá? Então vamos seguindo, tá? Lembrando que a ZV Travassos, Atom acho que Viver, vamos, tá rolando assim, né? Movimentos acionários até assim, né? Bem complexos e tipo aí aparece notícia toda semana, várias, várias notícias então vamos esperar alinhar tudo aí, terminar, resolver e aí se vale a pena a gente volta e conta a história, né? Porque senão é toda semana, fica falando um monte de coisinha e aprovação aqui, depois proposta pra lá e segregou ali, a gente fica falando muito ruídos não são empresas que a gente acompanha de perto, né? Que merecem tanto interesse então depois a hora que terminar, fica claro, da ZV Travassos eu até já vi porque teve a questão lá da empresa de petróleo que vai separar, não tem nada de mais a hora que separar as empresas a gente vê se vale a pena assim, né? Ver alguma empresa separada, então, né? Isso aí deixa lá no final do processo a gente acompanha, tá? Bom, aqui é o começo da história da Ipera, né? Não vou falar agora porque essa parte do assunto Ipera a gente já tratou na live de segunda-feira então assistam lá, tá aí ainda com certeza no canal, não sei se vai continuar porque o Eduardo tá selecionando a dedo os melhores conteúdos, né? E deixando depois pro Black, eles ficam uma semana no YouTube aberto pra todo mundo e o que ele acha interessante separa depois então não deixe pra depois pra assistir, tá? Então a gente falou não só disso aqui, que é aquisição das próprias ações é recompra de ações, mas também sobre o plano de otimização de capital de giro, tá? Isso a gente já comentou na segunda, não vou repetir hoje, não faz muito sentido, né? Mas recompras, a Oi teve uma noticiazinha até mais legal do que as últimas, né? Porque a Oi também tá no meio da recuperação judicial dela, segunda recuperação judicial, né? Muito ruído ainda, aí vem o pessoal comentar, não, mas eu tenho direito, é impressionante como o pessoal se engana com a Oi ainda, né? Essa notícia até que é interessantezinha, pra variar, sexta noite, hora que eu tô gravando o site da CVM fica lento pra caramba, né? Mas a gente vai andando enquanto isso A Oi vendeu algumas torres e tal lá foi uma transação com o American Tower, tá? Então por que que é interessante? Não, pela Oi, tá? Uns 40 milhões é pouco dinheiro não vai mudar muito aí a vida da empresa Mas é interessante porque mostra a interação, né? Com uma outra empresa que a gente já viu bastante aqui, né? American Tower, né? Um REIT americano, está no próprio nome aqui e tem exatamente esse business, né? De ter a propriedade das torres de celular e alugá-las para os operadores Então, né, enfim, eles ganham dinheiro com essa exploração imobiliária que quase que não é imobiliária é um pedacinho de terra ali onde tem é mais a infraestrutura da torre propriamente dita E o que que é interessante? É interessante do lado das prestadores de serviço, né? De telefonia, né? Por alguns motivos Primeiro, pela contabilização desses contratos como arrendamento mercantil que hoje vai parar lá na dívida Então é interessante conhecer, né? Essa parte aí Parte de trás do negócio Sobre a Oi, propriamente dita não tem muito o que falar, né? Ela está liquidando o que ela pode imóvel doido Sobrou ali algumas torres ali, ó SPI, imóveis selecionados Que tinham umas torres selecionadas 41 milhões de reais Não faz absolutamente diferença nenhuma no meio do case Oi, né? De recuperação Mas eles estão vendendo tudo o que eles podem E a Mercantower vai lá e vai alugar pra quem quiser, né? Pra outro operador lá que vai pagar ele bem, né? Da ação em pagamento Da ação é um É um nome esquisito Com certeza 100% das ações Cujo capital social distribuirá Pagamentos, créditos É, tá Parte burocrática lá do Da recuperação judicial, tá? Infraestrutura Pocade E nada de mais É interessante Por conta disso, né? Dessa Né? Dessa Intersecção Com outro negócio Que a gente já viu aqui Né? E a Mercantower Tem uma operação no Brasil Tem bastante torre no Brasil É aqui, ó, né? 50 mil Torres, né? Na América Latina Principalmente no Brasil E ela tem Os principais clientes Tim, vivo e tal São os clientes De telefonia celular Aqui no Brasil Tá certo? Sobrou aí Propriamente dito, né? 40 milhões Não vai fazer muita diferença Para ela Né? Essa recuperação judicial Não estamos acompanhando Na Paranapanema Só faltava, né? Mas enfim Também está lá Se livrando Ah, Tom Acabei de explicar, né? Depois a gente vê O que que deu O que que sobrou Se dá para analisar Alguma coisa Deixa eles lá Fazendo as gambiarras Acionárias deles As empresas portuárias Eu comentei Em um vídeo Recente, né? Relativamente recente Não lembro Se foi aqui No Fundamentei Se foi no meu canal Acho que foi justamente No Fatos Relevantes, né? Que, né? Tanto a Wilson Lensons Quanto a Santos Brasil Estavam com ofertas Ali de aquisição De compra Por outros players E, enfim No caso da Santos Brasil A gente já viu bem, né? Vai ter aquela redução De capital Que a gente comentou A CMA comprando E a Wilson Lensons Agora Avançou um pouco A negociação Né? Que, como é que foi? Eles desqualificaram Dos concorrentes E fecharam com outro Isso Celebração do contrato Blá, blá Com o comprador 56% do capital social Votante Então Olha só, né? Só isso aqui Né? Como a Wilson & Sons Né? Está vendendo O controle Né? 50% Da empresa Isso aqui Dispararia o Tagalong Já que a gente falou Bastante de Tagalong Recentemente, né? Overseas Investment Limited Que é a controladora da empresa Está vendendo Sua participação 56% e 47% Né? Exatamente Que está aqui Né? Que eles estão vendendo Tá? Então Isso aqui Já ensejaria Uma opa Por Tagalong Né? Então O comprador Que é Sei lá Essa galera Essa galera Essa e as Shippings Agencies E afins E tal Teria que pagar O mesmo valor Que é Isso aqui Né? Sem ajustes E tal 17,50 Para a galera Toda Né? Porém Pelo que eu vi aqui Né? Eles vão Além Né? Eles não querem Só comprar o controle Da Wilson e Sanz Eles querem comprar A empresa inteira Então Eles já vão Estender a opa Geral de fechamento De capital Né? Então Vai rolar ali Um dividendo Porque Isso aqui A empresa Ela precisa acertar Essas coisas Antes de Passar pela transação Né? Você tem dividendos A pagar E tal Lá Então resolve Isso aí Paga E não sei o que lá Depois ela vai ser Né? Se tudo der certo Se essa Aquisição for adiante Né? Eles vão comprar O controle E pelo que eu entendi Eles vão Fazer uma Opa de Fechamento De capital Logo em seguida Né? Na forma O comprador Vai fazer Né? Uma oferta Pública Remanescente Pelo mesmo preço E mesmas condições Exatamente O que diz O dispositivo Do Tagalong Que está aqui Na lei das SAs Né? 2, 5, 4 A Tá? Comprador Não detém Ações da companhia Ainda não tomou Decisão Do cancelamento De registro Eu tinha visto Isso aqui Será que eu estou Confundindo? Estou ficando Meio burro Eu tinha quase certeza Que Eles tinham Informado Que tinham interesse Em fechar a companhia Mas aparentemente Não Me confundi Com outro caso É tanta coisa Diferente Então Voltando aqui A explicação Vai haver Uma venda Do controle A alienação Do controle Que por definição É o que Dá direito Ao Tagalong Então O comprador Que é um subsidiário Lá Esse nome esquisito Da Essa empresa Que é conhecida De logística Marítima MSC Mediterranean Shipping Company Eles vão ter Que obrigatoriamente Fazer uma OPA Uma oferta Pública De ações Para quem Quiser vender Vender Pelo mesmo preço As mesmas condições Pagas Para o Controlador Isso é o Tagalong Isso é o Tagalong É isso aqui É isso que funciona É para isso que funciona Para que? Para a CMC Por meio da subsidiária dela Não chegar na Wilson & Sanz Oferecer para os caras Aqui um valor Lá Dezessete e pouco Aí depois Fechou o controle E faz uma OPA De fechamento de capital A dez A oito A sei lá quanto Então Para isso que o Tagalong Existe Para garantir que você Minoritário Da Wilson & Sanz Tenha o direito De vender Pelo mesmo preço Que o controlador Vendeu E isso não quer dizer Que a empresa Vai sair do mercado Não necessariamente No caso da Santos Brasil Parece que vai Parece que depois Da compra do controle Eles vão querer fechar E cancelar Aqui pelo que está escrito Eles estão dizendo Que ainda não sabem O comprador declarou Que no momento Não decidiu Se vai cancelar ou não Porque essa é uma Confusão muito comum O pessoal confunde OPA Como sinônimo De fechamento de capital Não necessariamente Pode acontecer A empresa pode chegar E falar assim A gente vai Comprar Cancelar o registro E aí consequentemente Vai ter uma oferta De cancelamento Para comprar No caso Todas as ações Mas aparentemente Não é o caso ainda Vão manter Todo mundo informado A respeito Aparentemente Eles só estão Comprando o controle mesmo E aí você tem O direito de vender Devido ao Tagalong Está bem explicado Então mais um exemplo Do que é a Tagalong Na segunda No caso da Ipera A gente discutiu O caso dela Que não se aplica O Tagalong A gente discutiu Os porquês E tudo mais Está certo? Então é importante Entender como é que funciona Porque senão a galera Porque senão a galera Fica perdida Ah mas não sei o que No novo mercado E Tagalong Tem que saber Como é que funciona Esse é o caso clássico Vai vender o controle Ali é não o controle Vai ter que fazer uma opa Para os minoritários também Vai sair do mercado Ou não Não sei Pelo visto Não se sabe ainda Eu achei que iria Mas Ficando doido Muita coisa ao mesmo tempo Para ver Então o caso Da Wilson & Sands Né Importância do Tagalong Como o Tagalong Funciona né Para quem nunca viu Quer ver acontecer Vamos ver se tem alguma coisa Da Sabesp Esse eu não tinha visto Não sei se é importante Ou não Acordos para Liquidação de precatórios 700 milhões Enfim É algo Do Business Sabesp Mesmo né Acho que Nada demais aqui Para a gente comentar Brava Energia Tem notícia Essa de cima Que interessante né Então vamos lá Falar da Brava Energia Empresa Nova né Uma empresa por Movimento societário Ela foi a Incorporação Da Enalta Pela 3R Acho que eu não confundi A ordem das coisas E Muita gente Comentado E tal Sempre falei que Tem muito potencial Nessa empresa aqui Tem ativos Que tem o potencial De produzir bastante Ela mesmo A hora que tiver tudo certo Tem o potencial De ter uma produção legal Eu nem dei nota ainda Deve ser a nota Que eu dei antiga Ou para a Enalta Ou para a 3R Mas eu quero esperar Para avaliar Por quê? Porque Mesmo tendo esse potencial Principalmente Pelo lado da Enalta A empresa falhava Muito em execução Nos últimos anos Aquele campo de Atlanta Era para estar produzindo Muito mais petróleo Do que ele já produziu Até hoje Agora Finalmente Vai entrar o sistema De produção definitiva Vamos ver se esse negócio Vai ficar produzindo De uma maneira estável Sem parar Sem precisar ficar dando Manutenção de imposto Que foi o que sempre aconteceu Lá no campo de Atlanta No lado aí No caso da 3R Tem a questão de Papaterra Que é justamente O fato relevante Na verdade Eu já falo dos dois O fato relevante Versa sobre Papaterra É um campo Offshore Que está parado Por questões operacionais Então a empresa Está tentando resolver Receber ali Umas autorizações Para aumentar O número de pessoas Para fazer uns ajustes Ali Com a sonda A recuperação De sei lá do que Que precisa Trocar bomba E tudo mais Então Muita atenção Com a Brava Porque Pode dar muito certo Caso eles resolvam Isso aqui Resolva lá Atlanta Atlanta aqui Que tem para resolver Na verdade Não é resolver no momento Eles estão Numa transição Porque eles tinham Um sistema provisório De produção Era um navio Espécio Arrendado Três posse Uma capacidade Menor de produção Transicionando Para o sistema Definitivo Que vai explorar O campo No longo prazo Esse sistema Definitivo Tem uma capacidade De produção Bem maior Acho que 50 mil barris Se não estiver enganado Então Se juntar Esses 50 mil Barris De Atlanta Com mais Do que tinha Na 3R Com papaterra Nos outros campos Daria uns 90 barris Uma coisa assim Entre 80 e 100 Vai para dar Uma margem de erro Olha Uma produção grande Que a Prio Está produzindo Hoje Então o potencial Tem na Brava Energia Mas precisa executar E tudo Que eles não fizeram Nos últimos anos Foi executar Principalmente Do lado Da E-Nauta A 3R Até que teve Um relativo Relativo não Teve um sucesso Na sua estratégia Comprando lá Os campos Principalmente Onshore Principalmente Os campos Terrestres Teve lá As outras transações E aquela aquisição Lá de midstream Que entrou Muita coisa Tem potencial Para dar certo Mas também Tem que Caprichar Nesses ativos Então se a Brava Der um Bom show De gestão Gerir bem Tanto que já tinha Dentro da 3R Com esses ativos De midstream De downstream Otimizando ali Os campos Como o offshore Que veio também Nas aquisições Com o Atlanta Da E-Nauta Tem potencial Isso é uma bela Empresa Mas é potencial Vai acontecer Não sabemos Tem que esperar Para ver A Priu está executando Isso aí Desde 2017 Executando com mais trilha Tampouco vai fazer 10 anos A E-Nauta Está desde 2017 Fazendo besteira Estava né Porque agora virou brava Então né Tem que ter cautela Nesse tempo Eu sei que muita gente Compra empresa Sem saber o que está fazendo Na louca né Aí ela cai Não sei quantos por cento O povo já achava Que estava barato Fica todo mundo Desesperado Sem saber o que fazer Mas é porque O mercado hoje Não está pagando O potencial Da Brava Com motivos Muito bons Se me perguntar né Porque Ela precisa provar Muita coisa 8 bi é muito pouco De valor de mercado Para o potencial dela Mas não quer dizer Que ela vai conseguir Entregar o potencial Então Importante acompanhar A Brava de perto Nesse final de ano Início do ano que vem A hora que Espera que resolva Todos esses problemas E vamos ver Se a empresa Veio para valer né Para produzir Para dar dinheiro Para gerar valor Então Isso vai depender Do futuro da empresa Enquanto isso Pessoal é isso É mercado É renda variável Caindo 20% Então Dá para ver O quanto de gente Está embarcando Nessas roubadas né Porque não sabe O que está fazendo Pode ser um ativo Muito legal Pode continuar sendo A mesma tranqueira Dos últimos anos Então Espera-se boas novidades Para a Brava aí Em breve né Brava em breve Determinante Para ver o que vai acontecer No futuro dela Essa Bion É bizarra Essa empresa né Só fazendo um parênteses Aí Sai as notícias Que vai importar Não sei o que lá Para fazer lá O Ozenpik E depois não sei o que E dispara Não sei quantos por cento E depois cai tudo De novo Cara Que empresa maluca Isso aí viu Pessoal Não caiam na tentação De ficar mexendo Com essas tranqueiras Tá Por favor Isso aqui Com esse nome Mabe Anticorpo monoponal O que que faz Eu não sei Bom Ipera Agora a gente Tá na fase 2 Da Ipera Quando chegou A proposta Da Ims Eu até comentei Na live Alguém botou O comentário Depois Não fundamentei Foi uma oferta Hostil No sentido Que ela foi Não solicitada E depois Da resposta Da Ipera Que é o que a gente Vai ver depois A fase 3 A gente viu Que foi hostil Mesmo O pessoal Ficou bravo Mas calma Então esse foi o segundo tema Sobre Ipera Que a gente também discutiu Bastante Na live de segunda Recomendo vocês assistirem Porque a gente Explorou essas questões Se tinha direito A tag along Se não tinha Claro Se fosse concretizar A operação Tudo mais Então vejam lá Na live de segunda Feira Seguindo Multiplan divulgou O resultado Já teve vídeo No meu canal Ontem Maravilha Ah tá Multiplan é Fato relevante Por que? Porque essa Não é uma recompra Ordinária Assim Tranquilinha Eu expliquei Rapidamente Ontem No vídeo De análise Da empresa Que é Um dos Principais Investidores Da Multiplan É um Veículo de investimento Lá um fundo canadense Resolveu Realizar o investimento Realizar o dinheiro Vender Levantar a grana Eles tinham Acho que 18% É isso? Essas caras aqui Tá 19.2 Não sei se tá atualizado Ou não Mas Fazeram parte Do bloco de controle E eles resolveram Vender as ações Aí Quem tinha o direito De Prioridade Prioritário De adquirir Era Os acionistas Aqui Controladores também Eles tem O right to match E eles compraram Um pouquinho Acho Os controladores Da Multiplan Mas ainda Sobrou uns 18% Que quem vai Comprar É a própria Multiplan Não o controlador Na Multiplan Importante isso Então o que acontece A Multiplan Vai fazer Uma recompra Grande Não é uma recompra Ordinária É uma recompra De 2 bilhões De reais Mais ou menos Então eles Eles aprovaram Essa recompra Porque é bem Relevante Multiplan Já vale 14 bi Vai recomprar 2 bi Em ações Aqueles 18% Que sobrou Desse fundo Canadense Lá Ontário Não sei das quantas Então é uma recompra Grande para a Multiplan Que vai Tudo bem Entrar uma Dividazinha Na empresa Porque ela não tem 2 bi Na mão Para botar Mas vai reduzir Bem a base Acionária Da Multiplan Então a gente Vai ver Esse gráfico Aqui Daqui um tempo Assim que atualizar Ele tendo Uma queda Relevante São quantos? 20 milhões De ações 90 milhões De ações Desculpa Então isso aqui De 577 Vai cair Para uns 480 e pouco Uma coisa por aí De ações Em circulação Consequentemente Vai melhorar O resultado Para o acionista Per share Então se você tem 100 ações Da Multiplan Você vai ter Direitos econômicos Majorados Por essa recompra Relevante De quase 20% Em contrapartida A empresa vai precisar Dispor de recursos Ela já levantou Uma debênture E vai aumentar A dívida Mas a Multiplan Está com uma dívida Sob controle 1.4 vezes Que historicamente É baixa A empresa geralmente Rodava com mais Endividamento Ela está com números Muito bons Gerando muito caixa Então ela tem Condição de ao longo Do tempo E equalizando Essa dívida Se ela se entender Que é melhor Trabalhar em um ponto Qualquer coisa De dívida Como ela está agora E essa geração De valor Por meio Da recompra Ela é para sempre Essa aí Foi recomprado Você aumentou Sua participação Na Multiplan Por tabela E vai continuar Com essa participação Maior Claro Até outra movimentação Da base Da base Racionária Botaram para dentro Pode ter certeza Que se as condições Não fossem tão favoráveis Eles iam deixar Ontário vender Mercado Mas foram lá E fecharam Essa proposta Bem interessante Eu achei legal Gostei Já falei um pouco Ontem Grupo EBS E Randon Eu já falei Disso aqui Não falei não Deve ser mais Um desdobramento Foi aprovado Contrato de compra e venda E tal Com a certeza Que eu já falei Mas caso Eu não tenha falado Que aconteceu com a Randon Ela adquiriu Uma empresa No Reino Unido Que trabalha Com sistemas De freio Tem tudo a ver Com o que ela faz Para veículo comercial Veículo pesado Caminhão É sistema de freio Um pouco diferente Do que a Frasley faz A Frasley Trabalha mais Com os produtos Do final da cadeia Da fricção Disco Pastilha E tal Esse sistema É Gerador Lá de vácuo De pressão E tal Tudo mais Mas tem complementaridade Tem a ver Com o que a empresa faz Ganha uma participação Na Europa Vai ganhar Centros de distribuição É uma empresa Que trabalha Com Terceirização Da manufatura Ou seja São outros Ela terceiriza Fabricação Então isso aí Pode abrir um espaço Ali para eles Utilizar Então parece uma Aquisição bem estratégica Não foi um grande valor 40 milhões de pounds Então não Pera aí 56 Não Isso é a receita Da empresa A aquisição foi 56 milhões de pounds Que dá uns 400 milhões De reais Para a Randon Está ok Está dentro ali Do poder de fogo Da empresa Tudo bem Não é uma empresa Que vai mudar Os números da Randon Do dia para a noite Mas uma aquisição Que parece estratégica Lembrando que a Randon Tem dívida Que é do banco Randon Então esses 400 milhões Vai fazer muita diferença E interessante Está alinhado Com os interesses Da empresa Eu tenho gostado Da Randon Cada vez mais Eu acho que eu já falei Tudo isso Num vídeo recente Mas como apareceu De novo aqui Em via das dúvidas A gente fala de novo Enfim Segueta Recuperação judicial Virou ativo Especulativo Sardinhada Adora Vamos seguindo Aqui Então A Multiplan Tocou essa Proposta aí Que a gente Já falou Essa aqui Eu vi que o Eduardo Comentou Emissão de debêntures Para B3 E você pode perguntar Faz sentido Para B3 Aumentar O endividamento Mas a B3 Ela precisa Da grana Pessoal Para manter O operacional Dela Então ela precisa Do dinheiro Para ficar girando Então se ela Está prevendo Um crescimento Nos negócios É tipo Capital de giro A dívida Para B3 É como se fosse Capital de giro É a grana Para ficar movimentando Por isso que a empresa Trabalha com O conceito É das raras A empresa Acho que é a única Que eu acompanho Que eu conheço Que trabalha Com o conceito De dívida bruta Porque A dívida líquida Dela seria Caos Porque acaba Misturando Com os recursos De terceiros E recursos Que passam Pela B3 Mas não são dela Então ela trabalha Com o conceito De dívida bruta E ela está Levantando Mais dinheiro Com essas debêntures Justamente Para ter mais dinheiro Para rodar Para circular Lá dentro do business Então não é nada demais Para a B3 Levantar essa grana É para dar suporte Para a operação Dela Basicamente É isso A Ambev Fazia uma coisa Meio parecida Não é bem a mesma coisa Mas algo meio parecido Demissão das debêntures Vamos ver se tem Alguma coisa A mais Aqui Eles só aumentaram A projeção De endividamento Porque eles trabalham Com dívida bruta Então claro Vai aumentar o endividamento Lembrando que Se fosse dívida líquida Não aumentaria Porque a empresa Capta o recurso O recurso Entra no caixa A dívida Entra no passivo Então mantém O equilíbrio Até que você já Gasta esse dinheiro Como não é um dinheiro gasto É um dinheiro Que vai ficar Girando Rodando ali O que seria A dívida líquida Da B3 Não se alteraria Mas a dívida bruta Claro Aumenta Então aumenta um pouquinho Nada demais Isso aqui não tem Nada demais É normal Faz parte Tem que entender O negócio da B3 Para saber Que eles estão aumentando O capital de giro Na prática Algo desse tipo Horizonte fechando Mais contrato Eu estou curioso Para acompanhar A história do Horizonte Já falei aqui bastante Uma empresa que eu tenho Uma certa simpatia E tal Agora parece que está Começando a acertar a mão É uma empresa Que Vou anotar No bloquinho Para quando sair O resultado A gente ver Fazer vídeo Vale a pena Acompanhar Então mais um Contrato fechado O que foi Parceria B.O.H. Espera Tieninga Ah eu mesmo Já foi um fato relevante Divulgado antes Deve ter Só Confirmado Alguma coisa Então o Horizonte Está ali No horizonte Nossa Quando eu Coloco o Horizonte Como uma empresa nova É um nome diferente Quando eu vou fazer As coisas Na IA Eles nunca entendem Esse nome No Horizonte Vai dar mais trabalho Hoje O que mais Muita empresa Fazendo recompra Um reflexo Do momento Que a gente vive No mercado O Ford Fazendo um grupamento O Eduardo comentou Nada para a gente Destacar aqui Uma empresa que Não tem resultado Só para mostrar Para vocês Então Olha lá Vai agrupando Grupo aí Saindo algumas Prévias Carrefour fazendo Sale Lizyback Essa história Do Sale Lizyback Dos atacarejos Pegou né Grupo Mateus Quem começou Primeiro Vocês lembram Se foi o grupo Mateus Que começou Ou se foi a sair Não lembro Quem começou A fazer Sale Lizyback Para valer De atacarejo Mas pelo visto Colou Todo mundo Correndo atrás Fazendo Para levantar a capital Vamos só ver O impacto De longo prazo Disso Já falei bastante Sobre esse assunto Também A Atom está rolando A reorganização Da Vamos está rolando A gente já falou também Esse é o dia Que a gente fizer Um vídeo da Vamos Eu explico Com um pouco Mais de detalhe Do ponto de vista Do business Da Vamos Não do evento Do evento acionário Bom Santos Brasil Eles colocam Esse título Genérico Aqui De fato Relevante Mas enfim Vamos ver O que que é Distribuição De proventos Tem a ver Com a transação Não é Provento Só Não tem a ver Com aquela Aparentemente Com aquele Devolução De capital Santos Brasil Também preparando A casa Para aquisição Nossa O Wilson São em sons Teve outra coisa Deixa eu só ver Aqui Quarta da Square Não está considerando Não lançar A opa voluntária Ah Tá Então o que a gente Tinha falado Lá no começo Não vai rolar Não estou sabendo Que opa voluntária É essa Quem é Square Capital Eu já fiquei Para trás Na história Tem a ver A opa Do Tagalong Pessoal Essa Não tem como Voltar Atrás Tem que ter Então não sei Se eles estão Tratando aqui Seria Sei lá Uma Opa Não sei Tá Essa aí Eu vou ficar Devendo para vocês Essa não estava Preparado Deixa eu ver O Eduardo botou No e-mail Aliás São controle Beleza Não tem mais Interesse em Adquirir o controle Propósito MSC Cara de verdade Não sei Isso aí depois Eu vejo E explico Para vocês Fui surpreendido Novamente Para esse fato Relevante A Renner Vai fazer Isso aqui Pessoal É um fato Relevante Irrelevante O Eduardo Nem botou No e-mail Ou colocou Colocou Da bonificação Verdade Por que Que eu falo Que é irrelevante Eles vão fazer Aquela velha história Que eu já expliquei Várias vezes aqui De pegar nas contas Do patrimônio Link Do passar ali Reserva de lucros Para capital social Você pode fazer isso Emitindo novas ações E aí Cria a tal Da bonificação Então pessoal De novo Bonificação Não traz Nenhuma vantagem Para o acionista Tá Desconsiderando O preço fiscal Porque você vai adicionar Novas ações Num outro valor Blá 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 Mas tipo Não gera valor Para o acionista O nome é horrível Bonificação Na empresa São que você está Ganhando alguma coisa Você está sendo bonificado Você está sendo Sei lá Presenteado Não Seu impacto é zero É neutro Para o acionista Porque você vai receber Mais ações Sim Mas elas vão valer menos Na mesma proporção Ou seja Você vai ter Mais ações Numa coisa que vale menos Você vai continuar Com o teu valor inalterado Tem gente que até hoje Ainda acha Que bonificação É vantagem A empresa está te dando ações Esquece tudo isso Pessoal Besteira Tá Isso aqui Só tem sentido Contábil E tributário Para os grandes acionistas Tá Não muda Para a gente Então por isso Que é irrelevante Agora sim Chegamos na parte Da hiper Deixa eu só ver Se tem mais alguma coisa Porque eu sei Que está encerrando E a gente Capricha aqui Recompra Prévia operacional Sei lá O que é Starbucks Deixa para lá A Vale Eu comentei Que eles fecharam O acordo Vocês tem alguma coisa Para falar mais Da Vale É o que eu falei Semana passada Aqueles mesmos termos Então Eles já gastaram 38 bi No processo Lá de Mariana Então isso aqui Já foi Aí ainda tem 30 bi Dentro da Samarco Que a Vale é acionista Mas é da Samarco Da Vale A obrigação E 100 bi Que sobrou No colo da Vale Então eles vão parcelar Ao longo de 20 anos Para a União Para os estados E municípios E isso eu expliquei Semana passada Que é um valor relevante Mas um valor Que vai ser diluído Ao longo de muito tempo Não vai mudar muito Assim O economics Da Vale E dá aquela Um pouco mais De segurança E tudo mais Tudo que tem Que está aqui Que eu vi que saíram Nas notícias hoje E tal A gente tinha comentado Uma semana atrás Dá um pouco mais De segurança jurídica Porque passa uma régua Em cima dessa história De Mariana Claro que no Brasil Segurança jurídica Não é a palavra Que passa muita confiança Mas enfim A princípio Acordo definitivo Quer dizer que Encerra as discussões A Vale vai pagar Uma grana boa Mas cabe dentro Do balanço dela E a vida segue Vamos ver Os desdobramentos Futuros de Brumadinho Agora tem até Um cronograma E tal Do que eles Esperam embolsar Então o resultado A Vale Assista o vídeo De amanhã Que vai No meu canal Amanhã É amanhã Domingo No meu canal Vai ter um impacto Ainda alguma coisa Provisionado E tal Mas a empresa Vai fazer ali Desembolsos anuais Não é linear Mas enfim Na verdade É bem diferente De linear Vai ser Como é que chama Essa função Vai começar alto E vai caindo Ao longo do tempo Enfim Não sei como é que chama Essa função Mas vai ter um desembolso Um pouco maior Aqui Em 2025 Depois vai diminuir Até um valor Que pra Vale Vai ser pouco relevante Nesse final De 20 anos Acho que a gente Comentou tudo Não tem nenhuma Grande novidade A não ser esse cronograma O resto a gente Falou tudo Semana passada E mais A Eneva Tá fechando Aquelas usinas Da BTG É isso pessoal Então Pra encerrar O vídeo de hoje Vamos falar Deixa eu só ver Se da Zamp Tem alguma coisa Nova da Starbucks Que é artigo 256 Essa é a lei Das S.A. Não será necessário Deliberação Pra ratificar a operação Dantes Não nos interessa Então Pra gente encerrar Hoje Vamos encerrar A história Quer dizer Encerrar a história Ipera não Porque isso aqui Pode estar longe De encerrar Mas Depois que a Ipera Anunciou Algumas coisas Recompra Mas principalmente Aquele programa De otimização De capital de giro O mercado bateu Nas ações Porque o mercado Que tem um objetivo De curto prazo Vai ver Empresas ter resultados Piores No final desse ano E no final do ano Seguinte Normal A EMS Aproveitou o momento Pra fazer uma oferta De uma combinação De negócios Quase uma aquisição Porque no negócio Resultante A EMS Seria o controlador Já pelas proporções E tudo mais Da história E Até aí A gente conversou Na live De segunda-feira Discutimos algumas coisas Hipotéticas Pois bem A gestão Da Ipera Respondeu Então É o que a gente falou Galera Estava achando Que a Ipera Estava manipulando O mercado Pelo amor de Deus O povo não tem noção Dos absurdos Que fala Tanto a Ipera Ficou puta Com a oferta Que deu uma resposta Bem Enfática Vamos dizer assim Depois que eu falei Puta Ela é enfática Perde o sentido Então a Ipera Informou o mercado Realizou a reunião Do conselho Para avaliar A proposta De forma não solicitada Isso eu já tinha falado Para vocês na segunda-feira Usei até o termo Hostile takeover Que é a definição Após analisar a proposta O conselho Desliberou Rejeitá-la Por unanimidade Sem Dane-se Pegou a oferta Massou a bolinha E jogou no lixo Então eles Justificaram Algumas coisinhas Por exemplo As justificativas São interessantes Para a gente Conversar Portfólio de produtos AMS Focado em genéricos Não está alinhado Com segmentos Que a companhia Avalia como estratégia Isso foi uma coisa Que eu falei na segunda A gente viu Mais ou menos Por cima Os portfólios E eu falei Que Ah Eles são complementares A Ipera É muito forte Ali nos produtos De marca Principalmente OTC E a AMS Tem um volume Maior de genérico Quando você Complementar Não quer dizer Que seja bom Para a Ipera A Ipera tem Um foco maior Nesses produtos De marca Provavelmente Porque ela acredita Nesses produtos Tem um valor maior Para a empresa No longo prazo Que esses ativos Representam Um valor maior Então quando ela Recebe uma oferta De troca Ali pá a pau Sendo que a outra Tem ativos Que ela A Ipera Não gosta tanto Ela acha Que não é justo E é Bem Legítimo Essa alegação Então não é Que a gente Estava falando Errado No segundo Pelo contrário A gente Tocou bem Naquele ponto Ali São portfólios Complementares Mas a gestão Da Ipera Acha Que é complementar Com o dela Sendo bom E a AMS Sendo ruim E complementa Os dois Com a média Então ela Não gosta Desse perfil Mais de genérico Da AMS O que é bem Legítimo A companhia Tem As duas Companhias Tem cultura Diferente A Ipera A companhia Aberta A AMS Empresa Familiar Isso tem sentido Também Principalmente Considerando Um ponto Que não está Escrito aqui Que os caras Vão perder O controle Então faz Todo o sentido O controlador Da Ipera Não querer Perder o controle Da empresa Óbvio Precisa ser dito Então vai Vim uma outra Empresa De capital Fechado Com a família Que manda E ela vai ter Maioria Para decidir Teria maioria No conselho Segunda proposta E tudo mais E também É muito legítimo Eles não toparem Uma combinação Nesses termos E por último É uma consequência Dos outros dois Essa avaliação Subestima o valor Da Ipera Que também é legítimo Eles acreditam Que tanto os ativos Deles tem mais valor Que os da AMS Que essa questão De gestão E tal Tem um prêmio Do controle Que eles não querem Abrir mão Podem Acreditar em outras Coisas também Financeiras Que a Ipera Não está sendo Corretamente avaliada E por isso Essa proposta Não atende Então eu achei perfeito Os três argumentos Aqui Pelo menos O que é público O que está na carta E fez tudo sentido E a gente comentou Sobre esses três pontos Na live de segunda-feira O portfólio Sobre essa questão Do controle Até aquela discussão Enorme Sobre o tag along E essa questão Do valor Que eles estavam colocando Pau a pau Tinha números parecidos Mas a Ipera Vê mais valor Intangível nela Do que na AMS Ela não vai querer Juntar pau a pau Igualzinho A proporção Aí vem a parte Do hostile Então até aqui Concordo com todos Os pontos aqui Faz sentido Claro Isso aqui é subjetivo Mas enfim A gestão está lá Eu acho que a empresa dela Vale mais É tudo direito dela Mas ok Todos os pontos são válidos Aqui começa a parte Do hostile Aí é fofoca A gente gosta de fofoca A companhia lamenta Que a proposta Tenha sido enviada Ao mesmo tempo E divulgada Para a empresa No meio do pregão Zelerar pelos interesses Dos acionistas E blá 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 Deram uma puxada De orelha Lá na AMS Tá E a gente discutiu Isso aqui na segunda-feira Também né Quando tinha gente Achando que Era a Ipera Que estava querendo Manipular alguma coisa É um absurdo completo Porque foi a AMS O oportunista De lançar uma oferta No momento Vai De fragilidade Da Ipera Podemos dizer assim Que minimamente A ação estava caindo muito Então eles lançaram Foi A oferta Ela não foi Coincidência Não foi coincidência Não foi coincidência Mas não é o que o pessoal Estava pensando Que a Ipera Estava Costurando isso aí Para deixar em segundo plano Essa questão Do capital de giro Pelo contrário A gente até discutiu A questão do capital de giro Eu acho favorável Para o longo do prazo Da empresa Não teria por que ela fazer isso E também não teria por que Ela Participar Da divulgação Dessa Oferta No momento Que as ações dela Estavam em queda Justamente por causa disso Porque Parece que a oferta Da MS É mais favorável Do que ela realmente é Quando você divulga Logo depois Do teu alvo Está caindo Não sei quantos por cento Que estava caindo no dia Então foi oportunista Assim É errado Até onde eu sei não Pode ser que Tenha descumprido Alguma coisa aí Mas Onde eu sei não é errado Mas claro Eu fui oportunista Essa oferta da MS Para parecer que está Agradando todo mundo Até aquela OPA voluntária A gente discutiu também Seria uma ideia De agradar aí Quem quer só Tirar um cascalho Que não gostaria De passar por um período Longo ali De avaliação Pro CAD Não sei o que lá De integração Então deixou clara Essa impressão De que Era uma oferta ali Na tenta Num momento Chave Justamente para agradar Todo mundo E fazer ela passar Mas não colou Basicamente Não deu certo Isso que eu falo Pessoal Falei no final No final da live De segunda É importante Entender isso aí Não pelo caso Da Ipera Que igual eu tinha falado Sei o de menos Mas é para Vocês pegando Essa malandragem De mercado Porque a galera Totalmente perdida Estava achando Exatamente o contrário Então o pessoal Estava achando O plano ruim Quando na verdade Era interessante No longo prazo Depois quando saiu A notícia Achou que era a Ipera Que estava tentando segurar Quando foi o contrário Então a galera Muito perdida Não consegue avaliar Bem corretamente O que está acontecendo No mercado Para fazer um bom julgamento Tomar uma boa decisão Então por isso que é importante Acompanhando esses casos Mesmo que você não tenha Ipera Mas vai acompanhando Vocês pegando Experiência Pegando essa malandragem Para um dia Vai acontecer Um evento acionário Desses Importante Com o ativo Que vocês tem E aí você já está Esperto Já é gato escaldado Já sabe Se virar Vocês vão Na internet Buscar opinião Aí vocês vão Ouvir a opinião Dos caras Que estão perdidos Igual vocês também Então Importante Passar por esses Eventos Para ir criando Uma casca E aprendendo Mais ou menos O jogo Como as coisas Funcionam Então acho que foi bem legal A live de segunda Recomendo de novo Todo mundo assistir Antes que o Eduardo tire do ar E esse comunicado Aqui ele só reforça Tudo que a gente falou Na segunda Todos os itens aqui Então A gente falou sobre tudo Sobre o portfólio Sobre essa questão Da troca do controle Falamos muito Sobre essa avaliação Do valor Sobre o oportunismo Da oferta Sobre por que Que não era Que que é Não foi a Ipera Que quis aquele timing Que pra ela Seria péssimo Por isso que ela Ficou brava desse jeito E se fosse Se ela tivesse interessado Nisso Seria mais interessante Divulgar antes Do plano de De otimização No capital de giro Então né Essas coisas Que a gente precisa Ir pegando Então aqui pra Pra passar Essa experiência Pra vocês Pra ajudar todo mundo A compreender melhor E evoluindo Como investidor Fechou pessoal Isso aí Nosso fato Se levando da semana Bastante coisinhas Como essa questão Da Ipera A gente já tinha tratado A maior parte Acabou que Não ficou um vídeo Tão pesado Mas um monte de coisinhas Interessantes Pra gente ver Foi legal E essa questão Da Ipera Foi bem bacana Um bom aprendizado Geral no mercado Pra gente De novo Reforçando Pessoal Vão pegando Passando Tentando entender Aí vem o próximo Tentando entender mais Porque um dia Isso vai ser importante Nesse caso aí Se fosse juntar Ia juntar Não ia fazer diferença Se não for juntar Igual não vai Aparentemente Também não faz diferença Nesse caso Não ia mular muito Mesmo o cara Que tá puto Com a Ipera Sei lá por que Vai fazer diferença Mas Em outros casos Pode fazer Por isso que é importante Estar preparado Beleza Então é isso Mais nada aí Pra gente comentar Deixa eu ver rapidinho aqui Se o Eduardo Falou de alguma coisa A mais O negócio da Vamos Tá andando A gente fala depois Wilson e Sanz Vale a gente falou Oi a gente falou Carrefour fazendo Seu Liz e Beck Falei rapidinho E o resto é mais Debentures Bonificação da Renner A gente falou Ou seja Bastantes Bastantes coisas E Passamos aí Mais ou menos Por tudo Fechou pessoal Então vem amanhã Vídeo de análise da Vale Pra quem interessar E semana que vem A gente segue com As lives do canal Beleza Do meu canal Do Fundamentei Então é isso aí pessoal Por hoje era isso Grande abraço Todo mundo Até os próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau